Olha só, será que vai da praia? Olha só o que vocês acham. Mesmo com essa ventania toda, a galera só quer saber de curtir, hein? É galera, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Rio das Ostras, eu me chamo Márcio, hoje são 4 de novembro de 2023, exatamente 10 e meia da manhã, 10 e meia da manhã. Gostaria de agradecer ao nosso bom Deus que está me dando saúde para gravar mais um vídeo para vocês. Galera, eu estou aqui no centro de Rio das Ostras, vamos dar uma caminhada aqui para sentir o clima, temperatura 28 graus, não sabe se sai o sol, não sabe se ele se esconde, vamos dar uma caminhada aqui. Hoje eu tenho para mostrar o vídeo, vou continuar mostrando imóvel lá em Costa Azul, daqui a pouco vou rodar o vídeo, foi pedido do Nivaldo, do Mário Felipe, da Denise Araújo, do Glaglio e também do Walter Sobral. Daqui a pouco eu rodo esse vídeo, ali tem posto de gasolina ali, vamos seguindo por aqui, para sentir o clima aqui da cidade. No final, eu também boto o pezão lá na areia, para sentir o clima da água, ler tábua das marés e ler os comentários de vocês também. Seguindo por aqui, deixa eu falar aqui, o Cícero Lima, lá de Itacoaquecetuba, colocou no comentário que está procurando um imóvel para alugar, para passear aqui na cidade, aqui com a sua família, com 10 pessoas. Se alguém, algum proprietário de imóvel tiver esse imóvel aí para alugar, até colocar aqui no comentário, a gente agradece muito. Tá bom? Cícero Lima, lá de Itacoaquecetuba, São Paulo. É o Cícero Lima querendo vir para cá, para Rio das Ostras, né? E a gente vai para lá, para São Paulo, né? Minha filha casa, é a nossa filha casa, dia 6 de janeiro, lá em São Paulo, 22 aninhos. Papai do Céu te abençoe, filho, que você seja muito feliz, né? Não o seu casamento, tá? Vamos seguindo aqui, ó, as lojinhas aqui na cidade. Tem muita lojinha aqui, tá vendo? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Pessoal que puder se inscrever, ó, pessoal que gosta de um salgadinho de camarão, não pode perder a receita que saiu ontem no canal Cozinha da Tia Neném, tá? Canal de receita da cidade aqui, canal da minha esposa, quem puder, inclusive, se inscrever, a gente agradece muito, tá bom? E também, ó, quem que lembra daquela música Love You, né? O canal Pérola de Sofia Já, deixa eu passar para o cara aqui, por causa da música que está tocando ali, ó. Pérola de Sofia Já, colocou o vídeo essa semana, foi anteontem, eu acho, né? A vovó dela e a pequena Sofia cantando Love You, quem tem mais de 50 anos aí, no meu caso, tem 52, vai se lembrar, né, com o saudosismo dessa música Love You. Deixa eu passar rápido aqui. E quem puder também se inscreveu no canal, então Pérola de Sofia Já, a gente agradece muito, tá bom? Então, é isso aí, galera, mostramos aqui, ó, o dia a dia da cidade, né? Se você quer que filme alguma coisa da cidade, deixa o carro passar aqui, ó. Você coloca aí no comentário ou coloca no direct do Instagram, tá? Aproveita para me seguir também aí no direct do Instagram. Ah, se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita para se inscrever aí no canal, ativar o sininho, para receber as notificações dos próximos vídeos. Galera, bora lá para o vídeo lá de Costa Azul? Daqui a pouco eu volto com o pezão lá na areia, hein? Seguindo em frente aqui, ó, na rua Alfredo Pessegueiro do Amaral, tá? Vai direto, vai direto. Vamos direto, atravessar aqui a Rua Irene dos Santos Ferreira. Ah, tá alugando aqui, ó. Kleber Gouveia Luga, DDD 22 999 95 7474, tá? Tem um número, 437, o número do imóvel. Aqui na rua Alfredo Pessegueiro do Amaral. Seguindo aqui, ó, essa rua aí na frente aí é a Rua Luiz Lengrubem, né? Vamos direto, vamos direto. Lengrubem. Luiz Lengrubem. Aqui, ó, vendendo aqui. O reto tá vendendo, DDD 22 999 433 2756, no número 658. Tá? 658. Ainda aqui na Rua Alfredo Pessegueiro do Amaral. Vamos virar ali na próxima esquerda, na rua. Aqui já é a Rua Mário Freire, até a rua solicitada aí do nosso amigo Walter Sobral. Vamos virar à esquerda ali, na Rua Maria Bela dos Santos. A gente pegar e voltar aqui, ó. Vendendo aqui, ó. Apartamentos. DDD 22 22 10 2576, no número 738. São apartamentos, tá vendo? Ainda na Rua Alfredo Pessegueiro do Amaral. É, ali vendendo, ó. 2771 1324. Metro quadrado, vende. Vai. Fica aqui no número 837. Isso. 837. Vou virar à esquerda aqui, na Rua Maria Bela dos Santos. Pode ir, pode ir. E depois ali, à esquerda, também na Rua Orlando Machado. Vou virar aqui, à esquerda, na Rua Orlando Machado. Vamos sair de novo lá na Governador Roberto Silveira, tá? Aqui, vende aqui, ó. Correta, vende. 2760 2233. DDD 22. Fica no número 702, aqui da Rua Orlando Machado. É, muito móvel vendendo. Alugar, é, pra alugar é mais difícil, né? Direto. Ando aqui na Rua Orlando Machado. É, aqui fica pertinho aqui da praia, tá, gente? Coisa aqui, ó. Vê se dá pra ver a praia aqui, ó. Ali, ó. Dá pra ver, ó. Uns cinco minutinhos caminhando, você chega ali na Orla. De Costa Azul. De Costa Azul. Vendendo, ó. Tem vendendo aqui, ó. Costa IS vende. DDD 22 2760 8955. Número 456, tá? Rua Orlando Machado, a partir da esquina ali, essa rua passa a se chamar Rua Mário Zaramba da Câmara. Aluga aqui, ó. Aluga. DDD 22 998945433. No número 380, tá? Sim, particular. Parece ser no número 380. Vendendo aqui, ó. Número 365. Metro quadrado vende. 2771 1324, tá? Número 365, ó. Vai. É, vai direto. Aqui. Ali, ó. Ali. Aluga, ó. Diário e mensal. DDD 22 99824 0628. Tá certo? Essa aqui já é a esquina da... Mário Zaramba da Câmara com o Irene dos Santos Ferreira. Pertinho da praia. Pertíssimo da praia, né? Alugando, hein? Difícil. Coisa rara. Diário e mensal. É, diário e mensal. Tá escrito ali, ó. Aqui. Seguindo em frente aqui, ó. Cris Casa vende. Número 77, hein? DDD 22 2764 2839, tá bom? É, é vendendo. Tá vendendo. Vou dar um pausa aqui. Vamos pegar aqui, ó. Continuando na mesma rua. Rua Mário Zaramba da Câmara. Agora a gente pega... Ah, aqui é o governador Roberto Silveira de novo, hein? Vira à direita aqui. Aqui na rua Carlos Alberto de Carvalho. É, a pousada Sonho Verde aqui, ó. De um lado e do outro também. Seguindo aqui no bairro Costa Azul. Outra pousada aqui, ó. Pousada Maria da Toca. Da Toca. É. Vamos virar ali à esquerda na rua Irene dos Santos Ferreira. Irene dos Santos Ferreira. Aqui pode ir. E à esquerda aqui de novo. Na rua Alexson Correia da Silva. Cada vez mais próxima ali da praia, tá vendo? Vai ir à esquerda aqui, ó. Pode ir. Alexson Correia da Silva. Pegamos essa rua aqui, ó. Aqui, ó. Já tem uma casa... É terreno. Não, terreno não. Vamos, vamos... O pessoal pediu casa pra alugar ou vender, né? No terreno, não vi ninguém pedindo. Aqui, vendendo. Sérgio Bote vende. DDD 2227642621. Ficando o número 135. Beleza. Vamos lá. Vamos seguir, ó. Na rua Alexson Correia da Silva. Essa rua aqui, ó. O blanco tá tão subidinho. É. Pousada Puerto del Sol, aqui, ó. Nossa, espanhol. É, espanhol arranhado aqui. Virar à direita aqui. Vamos virar à direita. Vira aqui, ó. Governador Roberto Silveira de novo. E aí, a gente já sai na orla, hein? E a pergunta que não se quer calar. Onde foi parar o Contrabaixo, aqui, o monumento que ficava aqui, ó. Se alguém souber aí, coloca no comentário, galera. Isso foi a prefeitura que tinha. Vamos virar à direita aqui na orla? A gente dá uma conferidazinha, né? Vamos ver como é que tá a orla aqui. O Lágrigo também comentou que pediu pra filmar a orla aqui. Ela falou que tá abandonada a orla aqui de Costa Azul. A prefeitura não tá dando devido à atenção. Eles tão fazendo uma atenção. É, tem esquioche aqui, ó. Tão reformando, né? Esses esquioches aqui no início, aqui, ó. Certo, gente? Ó, a orla aqui, ó. Terça-feira, 31 de outubro. 8h40 da manhã. Aqui, ó. Vendendo na orla aqui, ó. No número 442, DDD 21, 99729, 8358. Vamos seguindo. Dia de semana, terça-feira de manhã, né? Vamos seguindo aqui, ó. Ó, estão reformando aqui, ó, também. Calçadão. Então, a gente consegue aí, no vídeo, atender pedido de 5 pessoas, tá? Aqui tem uma pousada. Pousada, o nome dela? Costa Azul. Praia Hotel Costa Azul, aqui, ó. Tem várias opções, tá? De restaurante, aqui, ó. Tá vendo? Tudo aqui na beira da praia. Chegando ali, quase, quase ali na Praça da Valeia, já, hein? Aluga-se final de semana e temporada. DDD 22, 99729... Não deu. Esse não deu pra pegar o telefone. Tá bom, tá bom. Ah, tem outra aqui, ó. Aluga-se para temporada. DDD 22, 999525727. O número 808. 808, tá? E vamos seguindo aqui, ó. Conseguimos atender o pedido, então, aí de 5 pessoas. Do Walter Sobral, do Nivaldo, do Mário Felipe, Denise Araújo e o Lágrio. Estourante Saborear, aqui, o Picanha da Praia, bem aqui, ó. Ali, você tem a Praça da Baleia. Tá certo, gente? Vamos voltar pro vídeo lá. É, galera, tô aqui, ó, no pier da Praia do Centro, são 10 praias 11. Galera, ali, tá no treinamento aqui de socorrista bombeiro, né? Então, vamos continuar aqui, ó. Tábua das Marés, o que que diz? Tábua das Marés, são 10 praias 11 agora. Olha, a Maré, ela tá subindo desde as 10 da manhã, tá? Vai subir até meio-dia, meio-dia ela volta a baixar, tá bom? Então, aqui na Praia do Centro, aqui, ó, vamos dar uma... Olha só, será que vai da praia? Olha só, o que vocês acham? Mesmo com essa ventania toda, a galera só quer saber de curtir, hein? Tá aqui, ó, na Praia do Centro, cheia. Galera, vamos começar ali, aqui, os comentários? A Glaucia Regina, boa tarde, como sempre, trazendo coisas boas pro canal. Essas informações não deixa a desejar. E você sempre fazendo a cidade melhorar. Olha, o pessoal ali, ó, fazendo treinamento aqui. Vamos dar uma passada aqui pra não atrapalhar. Aqui, ó, treinamento de socorrismo de bombeiro, ali, de bombeiro civil, ali, ó, na areia da Praia do Centro, aqui, ó. Vamos continuar lendo aqui, ó, Juliana dos Santos. Juliana dos Santos, Marcio, tem algum salão de beleza aí no centro? Nesse pedaço da praia, perto do Hotel Ostrão, ou em torno? Juliana, eu fiz o vídeo aí, acompanha aí o vídeo. Tem pertinho ali do Ostrão Hotel, tá? Pessoal, o treinamento ali, ó. Acompanha aí o vídeo. Você tem um salão de sexo ali, ó. Você quer mostrar o hotel. O salão de salão fica em frente ao restaurante do Dudu, aqui, ó, bem pertinho da Praça José Pereira Câmara, tá? Pérola de Sofia já. Boa tarde, dia maravilhoso e abençoado pra vocês neste feriado. Deus abençoe hoje e sempre. Aí, Pérola de Sofia já, galera. Vamos se inscrever lá no canal dela, hein? Canal... Deixa eu mudar aqui, que o vento atrapalha um pouco, tá? Sandra Lúcia, boa tarde. Boa tarde, casal. Bom feriado. Aí, a Sandra Lúcia participando. Canal Viajar e Voar. Oi, gente. Mandou um oi, gente, aqui, o Gilberto e a Renata do canal Viajar e Voar. Um grande abraço pra vocês também aí de BH, hein? Alessandra Cristina, tenho que maratonar seus vídeos e da Vera. Fiquei muito tempo off. Aí, Alessandra Cristina participando aqui nos comentários. A José Hilda Gomes. Oi, Márcio. Bom dia. Estamos aqui em Rio das Ostras. Meu esposo Cláudio, que ainda não conhecia, está amando ver os seus vídeos. Foi de sua importância. Ele passa nos lugares e reconhece. E lembramos de vocês. José Hilda e Cláudio de Brasília. Aí, a José Hilda e o Cláudio participando aqui nos comentários. Espero que estejam aproveitando bastante, tá? E obrigado aí por participar também. Vamos ver aqui como é que está a água aqui. Se está quente, se está gelada. Ó, já botei o pezão aqui. Está morna a água, hein? Está morna, hein, galera? Dá pra aproveitar. Legal feriado, hein? É isso aí, galera. Gostaria de aproveitar, de agradecer a vocês que estiveram no vídeo até esse momento. Quem se tornou membro, quem se inscreveu. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve. Ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tá bom, gente? O Canal Vida Exaustra vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! O Canal Vida Exaustra vai ficando por aqui.